Salve, salve, parceiros! Sejam bem-vindos ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Sou o professor Marcos e vou falar sobre o IBGE, que está recrutando mais de 10 mil vagas aí em todo o país, tá certo? Comentar com vocês sobre isso. Lembrar, pessoal, você aí que está interessado em fazer um concurso bancário, o link está aí na descrição para você vir fazer parte aí do nosso grande grupo que está já se preparando para os próximos concursos bancários. Faço lives aqui, tá certo? Para o INSS, para o IBGE a gente tem preparação, tudo aí na descrição, beleza? Muito bem, pessoal, bora para o vídeo! Bem, pessoal, então não é de hoje que a gente vê que o IBGE está aí tentando fazer o censo demográfico, um dos censos mais catastróficos que nós já tivemos e a gente sabe os motivos disso tudo. A gente sabe que não existe hoje o interesse do país retratar a sua realidade para contrastar com a realidade de 12 anos atrás. A gente sabe que, infelizmente, tivemos muitas perdas e o censo demográfico simplesmente vai confirmar tudo isso. O censo também indica as áreas necessárias de investimento. Bem, são várias as coisas e parece que o interesse pelo censo é cada vez menor por parte de quem nos dirige. Por isso que está aí esse problema todo para conseguir estar desenvolvendo o censo e, com isso, o IBGE tentando aí, de toda forma, abriu aí 10 mil vagas, como vocês podem ver aqui, nesses 14 estados aí, Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Então, a grande maioria é para São Paulo, tá certo? Quem estiver interessado em participar, é algo muito importante para o país, tá certo? Além, lógico, você vai estar ali fazendo o seu trabalho, vai estar recebendo uma grana durante o período. A gente sabe também dos problemas financeiros, mas o IBGE prometeu resolver esses problemas aí. E as inscrições são presenciais e gratuitas, tá certo? Então, basicamente, é isso, gente. Estamos aí com um censo muito problemático, tá certo? Que, acredito eu, que deve estar em torno de 50% de realização agora desse censo, ou um pouquinho mais, talvez. Mas ainda falta muito para terminar todo esse trabalho e trazer essa radiografia aí do Brasil, né? Para que a gente possa planejar melhor, para que a gente possa construir cada vez mais um país melhor, beleza? Então, eram essas as informações. Qualquer nova informação sobre concursos, eu trago aqui no canal. Lembrar que aí na descrição tem meus canais exclusivos, se você quer aprender matemática básica, ou se você quer estudar em uma das melhores escolas de ensino médio do Brasil, tá certo? São os institutos federais. Ou ainda, notícias do Rio Grande do Norte. Ou se quer fazer um mestrado em matemática, eu deixo tudo aí na descrição para você ficar por dentro, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o canal. Fica com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.